E olha gente, pra não ensuciar muito o prato, porque depois eu tenho que gravar, eu não tenho isso mesmo, eu não aceito. Ok rapaziada, sejam muito bem-vindos, o react de hoje vai ser do canal do Felco, vocês sabem que eu amo esse cara, ele é muito bom, eu adoro os vídeos dele. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição pra mim é muito importante, eu tô começando agora nos vídeos longos. E se você deixar o like e se inscrever, eu vou saber que você tá gostando e vou continuar fazendo vídeo aqui pro canal, belezinha? E o react vai ser aqui de receitas do Tik Tok, tá? Vamos dar uma olhada aqui que vai rolar de rango aí pra nós. Ai eu tô feliz hoje gente, hoje é de comida, culinária gostosa, comidinha, fresquinha. Quem é que não gosta de uma comidinha né? Olha gente, eu preparei um banquete gostoso aqui pra mim, quanta coisa gostosa. Olha só o Legolas comendo um tomate velho, que cena mais linda né mano? Hum, 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 hum. Que que tá ali? Comidinha flor? Nossa, esse é o bolso mesmo. É gostoso. O cara parece que tá no Minecraft comendo os negócios. É arroz, hum, adoro. Quanta coisa gostosa. Por que que ele tá fazendo isso velho? Se tem uma coisa que eu faço todo dia é comer. Eu não consigo ficar duas semaninhas sem comer que eu já começo a ficar mal. Não fico legal, começa a dar falência nos meus órgãos, começa a querer morrer. Eu acho essencial, essa coisa de comer pra mim é imprescindível. Assim, eu preciso, é quase como se eu precisasse... A gente só vive se a gente comer né cara? A gente veio de uma comida. Daí hoje junta duas coisas que eu gosto que é comer e Tik Tok. Olha lá. Eu se tirar o meu Tik Tok de mim, eu começo a querer matar os outros. Eu acordo... Cara, eu não preciso nem comer, mas o meu Tik Tokzinho tem que ter, tá ligado? Acorda assim, eu vejo 50 vídeos contados. Daí eu consigo sair da cama e fazer meus afazeres. Fala assim, ah, não vai ver Tik Tok. Eu fico nervoso, bicho. Eu bato na minha mão. Eu expulso meu pai de cara. Eu jogo o cachorro fora. Não tira o meu Tik Tok não, que você vai tá mexendo com o meu conforto. Vai tá mexendo com coisa muito obscura dentro de mim. Então que é... Então né cara? É muito viciante o teco-teco, velho. Não tem o que fazer, mano. Descobri que tem videozinho de receita no Tik Tok. Só que é umas receitinhas meio corrompidas. Ó o fogão ali de casa, velho. Tudo sujo ali, mano. Dez meses sem lavar. Sim, é uma coisa meio diferente. Tem muito disso no Tik Tok, assim. Quer dizer, Tik Tok é... O que que não tem, né? Se tu procurar direito, tu acha até coisa que não dá pra falar aqui. Então vamos ver, olha só. Preparando. Tik Tok é um lugar obscuro, tá rapazes? Um arroz soltinho pro almoço do meu namorado. Nossa, olha... Panela. Água na boca. Adoro. Que delícia. Vamos ver. O meu namorado ama meu arroz e eu quis compartilhar a receita com vocês. Esse meu arroz fica bem soltinho, então pra isso você vai precisar de uma... Já bota um arroz cozinhado ali? Como é que é? Uma panela de arroz. Você vai começar a fritar esse arroz e vai colocar um pouquinho de óleo, né? Seis meses que esse óleo aí tava na banha no peixe, tá ligado? É banha de óleo no peixe e peixe no óleo. Nossa, olha o caldo descendo viscoso. Nossa, bagulho licoroso. Parece mel. Mel bom ainda, né? Grosso. E olha, gente, pra não ensuciar muito o prato, porque depois eu tenho que lavar, eu utilizo o mesmo do aceito. Aí eu coloquei só uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha de sal. Sal. Aí eu experimentei, né? Eu vi que faltava um pouquinho mais e eu coloquei outro pouquinho de sal. Nossa, por que que você não... Que isso, mano? Ela tá achando que aquilo ali é o quê? Açúcar? Taca chumbinho logo nisso daí. Já que é pra morrer, pega uma latinha de chumbinho, que é as que vende em lata, já despeja nessa porca. Pera aí, é um gole disso aí há seis meses no hospital, velho, com falência múltiplas em múltiplos órgãos, tá ligado? Carinha aí que você tá chamando de comida e dá pro seu namorado. O coitado do seu namorado, pra ele ter uma morte tranquila de uma vez. Gente, esse arroz fica simplesmente sensacional. Agora é só deixar ele ferver, aí ferbeu, né? Aí você, quando ali... O legal é que mistura o sal, mano, mistura o churume da panela, mistura o óleo, cara, você tem a receita perfeita pra não precisar comer nunca mais. Pra nunca mais precisar nem acordar, no caso, né? Se aí você usa pra desentupir a pia e preparar dois miojinhos pro seu namorado, vai ver como ele vai ficar feliz. Vai falar assim, nossa, fazia tempo que eu não comi uma comidinha tão gostosa, tão fresquinha. Dois miojos, galinha caipira. Quando ele evaporar toda a água, você vai tampar ele, pra ele ficar bem fofinho, bem soltinho. E tá pronta a nossa luz pra acompanhar com o que você quiser, gente. É, acompanha com um copinho de cianeto. Uma colherzinha de ricina. Ô, Ria, que não sabia dessa dica. Presta bem atenção. Tá aqui. Você vai pegar um ovo, vai quebrar. Que que as pessoas não lavam as panelas, mano? Vocês também não lavam as panelas? Já deixem nos comentários o que é que lava a panela aí, pô? Eu lavo panela, pô. Dentro aqui pra fritar. Ovo? Puxa, por um momento eu pensei que tava preparando asfalto. Esse preto borbulhando aí, achei que era pra... É ovo? Pave mesmo. Colocou pra fritar o ovo? Dá atenção. Você vai colocar um pouco de sal. Isso. A galera gosta de um salzinho aqui no Brasil, hein? Pouco sal, meu senhor, imagino muito. Quando você fala assim, gente, é bastante sal, viu? Eu faço o quê? Eu mergulho o ovo no pote do sal? Como que eu falo? Você tem um pouco de ovo no meu sal aqui, né, gente? Que isso? Eu quero aprender. Tô aqui pra aprender, preciso perguntar. Agora eu vou querer colocar... É gourmet, mano. Um pouco de sal, cozinhar pra temperar o alecrim. Ah, é salgadinho, puxa. É salgadinho, hein, senhora? Olha só, gente, como que é muito bom essa dica, essa receita. Olha, gente. Morri e não sabia, né? Na verdade, só morre de uma vez com essas culinária dumbo aqui. Olha aí. Vai soltando. Olha só. Pronto, agora nós vamos pegar... Soltinho, soltinho. ... e colocar dentro do pão para comer. Ah, sim, eu comeria esse ovinho, sim, se eu tivesse com fome. Mas se eu tivesse morrendo de fome, assim, eu comeria. Se eu tivesse com fome, claro. Assim, antes eu ia ver se tinha algum bichinho, algum ratinho, assim, não chama? Baratinho, uma coisinha. Uma proteína, né, velho? Pô, isso aí, se eu tivesse no deserto do Saara e fosse a única coisa pra eu comer, eu acho que eu comeria areia, mano. Agora, assim, não tendo, eu ia ver se tinha algum cadáver em volta de mim se eu tivesse, assim, numa ilha deserta, por exemplo. Morrendo de fome, tava ali em estado de desnutrição. Assim, suponhamos, né? Eu tô, assim, numa ilha, o pessoal já começa a morrer de fome. Aí fica os cadáveres ali empilhados, eu ia consumir, né? Aquela carne, aquele cadáver. Agora, não tendo cadáver, eu ia me autofagocitar. Eu ia comer ali os meus membros, às vezes um dedinho, uma coisinha. Daí, quando ficasse só o meu tronco e a minha cabeça, daí, com certeza, porque não comeria, sim, o ovinho, né? Vamos preparar um arrozinho, gente. Receitinha de arroz simples e fácil. Poxa, isso aqui é importante. Será que agora vai? Arroz é essencial em qualquer casa banca e ferro, hein? Vou dizer aqui pra vocês aqui, como fazer um arroz, sem precisar lavar o arroz. Aqui, coloquei a gordura, agora vamos colocar o arroz. É, essas panelinhas aí, eu acho um negócio tu preparar direto no fogão. Fica mais tranquilo, mais higiene. Agora eu vou pegar, colocar uma pitadinha de sal. Falei das panelas, hein, mano? Aqui, gente, ó. Olha lá. Coloca muito, não. Eu já sei o que você tem que fazer no Brasil pra fazer comida boa. Comprar 5kg de sal e botar em qualquer comida. Desse jeito aqui, gente. O arroz vai ficar torradinho, tá vendo? Vou botar mais um pouco de sal, porque eu tô achando que eu botei pouco sal. Eu já tava bom, já. Mais um pouquinho, velho. Como viralizar na internet? Fazer um arroz com meia tonelada de sal. Mais um pouquinho mais, né? Ah, é bastante? Ah, bastante sal. Bom, o salzinho tá bom. Ele vai ficar uma delícia, gente, ó. Agora eu vou jogar água quente, ó. Nossa, só aquele vapor ali já te deixa tonto, saca? Já cria uma pedra de sal no teu cérebro, mano. Olha. Vou beber uma água quente, ó. Pronto. Mano, olha ali as partes da panela, cara. No arroz. Agora, gente, é só deixar ele... Tá vendo aqui, gente? Ô, querido, o que é esse grosso preto no seu arrozinho? Esse piche que tá emergindo. O que é esse simbionte viscoso? Sai do arroz? Será? Eu nunca vi arroz sair coisa assim. É o Venom, né, mano? O Venom tá ali no arroz. O que é essa textura resinosa? Esse al... Esse... Alcatrão. Tem uma substância escura, globosa, no seu arroz? O que é isso? Não, isso não tá apetitoso. O que é esse nitrato saindo dessa fulige que saiu no teu arroz? Ah, não. Esse não deu água quente. Não tá apetitoso porque você não provou, Felca. Se você prova ali, cara, você vai ver que aquilo ali, ó... É o talento da profissão, né? É o orgulho do profissão. Ficou na boca, não. Esse eu não vou comer. É o arroz. Eu dobro e passo pro próximo. Vou botar essa tampa aqui. Pronto, gente, ó. Tá a dica aí, tá? É, é uma receitinha. A dica aí. Que eu imagino servindo na penitenciária Carantiru. Você vê a panelinha ali, passa bastante essa vibezinha meio Carantiru, né? Presídio de Nova Iguaçu, Bangu 2, Mavilhão 9, Sela 504E. Caraca, velho. Nem os presidiários comerem isso aí, mano. Vibezinha assim, bem... Casa de detenção da Etec, de Catanduva. Então eu vou jogar aqui o Chitos na água. Opa! Alguma coisa que não é arroz. Aqui já vi futuro, hein? Chitos na água. Chitos na água. Ó, e agora eu vou colocar aqui o miojo. Opa! Agora eu vou colocar aqui o temperinho. Opa! O miojo. Vou dar uma misturada. Ó, coloca aqui. Tá aparecendo. Ó, e tá pronto agora o nosso macarrão com sabor de Chitzo. Esse aí foi com... Terminou de gravar. Macarrão com sabor de Chitzo. Tem o cachorro ali na panela, né? Olha só. No caso, o cachorro é aquele tigrinho do Chitos, né? Tá? Pega aquele lixinho ali pra mim. Eu tô ficando mal. Só coisas de Satanás. Tá dando uma energia ruim é que eu quero ver uma coisa saborosa, uma coisa gostosa. Esse aqui é bom. Olha, receitinha de família. Hum, que delícia. Olha, água na boca. Eu já tava com vontade de comer uma coisa que minha mãe sempre fazia pra mim. Tá, vamos lá. Comida de mamãe, hein? Uma salsicha. Uma e coloquei... Já começou errado com salsicha, né, mano? Você está ligado que salsicha não é coisa de Deus, não, mano. Água pra ferver. E daí, coloquei duas salsichas e depois eu vim cortando cebola e tomate pra fazer o meu molho. Mas a salsicha... A cebola vai na peçonha? O venerinho que sai da salsicha? Tá certo isso, anjo? Mas é só colocar o molho dentro do pão. Que isso, velho? Uma delícia esse molho. E como eu adoro tomar... Ah, aqui, ó. Aqui eu fui de arrasta, família. Ela tá jogando azeite no pão, mano. Pô, que nojo, cara. É pão com banha, velho. Que isso, brode? Pô, faz essas coisas, não. Aí você mistura soja e milho e faz uma lavagenzinha e dá pro porco do seu marinho. Tá bom? Daí você excruza a mão do outro e vamos os dois tomar no cu. Você vai me desculpar. Eu não tenho nada contra você. Eu quero o seu bem. Tô falando que eu quero o seu bem, mas, pô, servir caldo de salsicha pro seu marido... Não, caldo de salsicha? Aí você me... Quebra mesmo, hein, ô dona moça? Eu vou ficar que nem o Felca, cara. Eu vou ficar sem comer uns 10 dias, tá ligado? E, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele likezão maroto que é de graça, né? E pra mim ajuda muito porque vai mostrar que eu tô no caminho certo, que vocês estão gostando aqui do conteúdo e vou fazer mais desses vídeos aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tamo junto demais. E não pesquisem receitas no TikTok. Vamos que vamos! Tchau!